A CIDADE NO BRASIL Domingo 25 de agosto foi marcado na freguesia da Púlia com a inauguração das obras de requalificação da Casa do Povo a que pertence o grupo dos sargaceiros da Púlia. Muitos apoliances, e não só, quiseram estar presentes na inauguração destas obras que há muito eram desejadas pela coletividade. Eram do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Cristo Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. A CIDADE NO BRASIL 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 é possível falar em cerca de 300 ou mais mil euros. É possível falar em cerca de 300 ou mais mil euros. O seu canal de notícias, rádio e televisão em Exposente.